8 razões para amar a dança e praticá-la todo dia. Não é preciso ser um dançarino ou dançarina profissional para se deixar contagiar com os ritmos alegres que nos convidam a mover o corpo sozinho, em par ou em grupo. A dança é uma das atividades mais prazerosas que existe na opinião de muitas pessoas. Não é preciso ser um dançarino ou dançarina profissional para se deixar contagiar com os ritmos alegres que nos convidam a mover o corpo sozinho, em par ou em grupo. Por ser um exercício com muitos benefícios para a saúde, na atualidade, considera-se a dança um tipo de exercício que todos podem praticar para manter a forma, tanto física quanto mental. Para muitas pessoas, é muito mais fácil se exercitar ao som da música do que com os tradicionais movimentos de aeróbica ou em máquinas de musculação. Desde a antiguidade, a dança faz parte de rituais, celebrações e momentos em que queremos expressar emoções livremente. Hoje em dia, tornou-se uma grande terapia contra os transtornos que afetam o organismo e as emoções. O melhor de tudo é que não existe um limite de idade. A dança é muito dinâmica e pode ser adotada como uma rotina diária saudável para desfrutar de todos os seus benefícios. A seguir, compartilharemos oito boas razões para amar e praticar a dança regularmente. Você vai se surpreender. 1. A dança fortalece os músculos Cada um dos estilos de dança requer o trabalho de certos grupos de músculos que se fortalecem com a repetição dos movimentos. Isso quer dizer que, com sua prática regular, pode-se aumentar a resistência física sem sofrer de fadiga ou de outros efeitos indesejados. Estilos como o balé, a salsa ou o forró são muito bons para fortalecer e tonificar as pernas. Já o flamenco é bom para fortalecer as coxas, glúteos e braços. 2. Faz bem para a saúde cardiovascular Como todo exercício aeróbico, a dança ajuda a proteger a saúde cardíaca e de todo o sistema cardiovascular. Essa atividade diminui a pressão arterial, melhora a circulação e promove a eliminação do colesterol, evitando danos cerebrais e ataques cardíacos. Para obter esses benefícios, é preciso praticar entre 30 e 40 minutos de dança, cerca de 3 a 4 vezes por semana. 3. Ajuda a emagrecer Quanto mais rápido e alegre for o ritmo que você estiver dançando, maior o gasto calórico e a perda de peso. Com uma rotina de 40 minutos de dança, podem se queimar entre 200 e 400 calorias, o que contribui para manter o corpo em forma. 4. Dançar faz bem para a saúde do cérebro Os efeitos da dança também chegam até o cérebro. Dançar contribui para manter a memória ativa e as habilidades que permitem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Está comprovado que as pessoas que dançam com regularidade têm menor probabilidade de desenvolver demência e doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer. 5. Proporciona a sensação de bem-estar A dança é uma grande terapia para diminuir os sintomas da depressão, do estresse, da ansiedade e de outras emoções negativas, que afetam de forma direta a qualidade de vida. A prática da dança estimula a secreção de serotonina e de endorfinas, também conhecidas como hormônios da felicidade. 6. A dança melhora a autoestima e a autoconfiança. Mais do que uma atividade física, a dança é uma maneira de expressar as emoções e a personalidade. Dançar é uma forma de conectar corpo e alma para cultivar boas emoções, como a autoestima e a confiança. Aprender a dançar é uma maneira de se superar e de transmitir uma experiência que causa certa satisfação. Por tudo isso, é uma boa forma de aumentar o amor por si mesmo e a segurança para fazer muitas outras atividades em sociedade. 7. Aumenta a flexibilidade, a agilidade e a coordenação motora. Antes de começar as aulas de dança, é recomendado fazer exercícios de aquecimento e alongamento. Os movimentos que se realizam com o corpo, para seguir cada ritmo, contribuem para desenvolver a flexibilidade, a agilidade e a coordenação. Essas habilidades proporcionam importantes benefícios para o corpo em geral, sobretudo quando há o risco de apresentar a doença de Parkinson. 8. Fortalece as articulações e os ossos. A prática regular da dança contribui para conservar a densidade óssea, que tende a diminuir nas mulheres que chegam à menopausa. Por outro lado, as articulações também são beneficiadas, já que a dança ajuda a mantê-las lubrificadas, para evitar o desgaste das cartilagens e o desenvolvimento da artrite. Pronta para começar a dançar? Como você pode ver, é muito bom para o organismo e representa uma maneira muito divertida de trabalhar e modelar o corpo. Comece a praticar a dança várias vezes por semana e, pouco a pouco, converta este exercício em um complemento de suas atividades para tonificar o corpo e manter o peso. Abertura 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 Abertura